A CIDADE NO BRASIL Ergo o bico, repete comigo Vai vai Flamingo, vai vai Flamingo Vai vai Flamingo, vai 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 Aqui há muita diversão, estamos em migração Comemos algas ou camarões, na praia há comemorações Ergo o bico, repete comigo Ergo o bico, repete comigo Vai vai Flamingo, vai vai Flamingo Vai vai Flamingo, vai 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 Flamingo, vai vai Flamingo Vai vai Flamingo, vai 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 Flamingo, vai vai Flamingo Vai vai Flamingo, vai 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 Flamingo, vai vai Flamingo Vai vai Flamingo, vai 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 A Guarda do Leão, segunda à sexta-feira, às 6h30, no Disney Junior.